Ah, DJ Max, diretamente da Nova Jesse, tá ligado? Lá de Nova York, tá ligado? Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Quer peru, não quer? Eu quero, eu quero Quer peru, não quer? Eu quero, eu quero Quero piroca grossa, quero piroca roliça Deixa que eu vou pra cima, acaba com a minha menina Deixa que eu vou pra cima, acaba com a minha menina Deixa que eu vou pra cima, deixa, deixa que eu vou pra cima Vou martelar, martelar, martelar sua menina Martelar, martelar, martelar sua menina Deixa que eu vou pra cima, deixa, deixa que eu vou pra cima Vou martelar, martelar, martelar sua menina Martelar, martelar, martelar sua menina Martela, martela, martela minha menina Que hoje eu tô querendo você pode vir pra cima Martela, martela, martela minha menina Que hoje eu tô querendo você pode vir pra cima Que hoje eu tô querendo você pode vir pra cima DJ Bax, caralho que loucura é essa, que loucura viada É o DJ Bax, caralho, porra, dá até jeito aí Toda hora, toda hora DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda Mulher, vai se preparando hein, começou o bailão Que a peru não quer, é o que eu quero, é o que eu quero Eu quero, quero piroca grossa Quero piroca roliça Deixa que eu vou pra cima Acaba com a minha menina Deixa que eu vou pra cima Acaba com a minha menina Deixa que eu vou pra cima Acaba com a minha menina Martela, martela, martela minha menina Que hoje eu tô querendo você pode vir pra cima Que hoje eu tô querendo você pode vir pra cima DJ Bax, caralho que loucura é essa, que loucura viada É o DJ Bax, caralho, porra, dá até jeito aí Toda hora, toda hora DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda Mulher, vai se preparando hein, começou o bailão Tchau 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 Tchau